Música Sonhei que ela estava morando em um cabaré Que me dizia bem alto, não sou mais sua mulher Foi como um punhal me ferindo, sem saber que eu estava dormindo E quando acordei ela estava ao meu lado sorrindo Foi como um punhal me ferindo, sem saber que eu estava dormindo E quando acordei ela estava ao meu lado sorrindo E ela me abraçou, uou, uou e se entregou Rolamos de um lado pro outro fazendo amor E ela me abraçou, uou, uou e se entregou E o sonho maluco que eu tive, o amor apagou E o sonho maluco que eu tive Que me dizia bem alto, não sou mais sua mulher Foi como um punhal me ferindo, sem saber que eu estava dormindo E quando acordei ela estava ao meu lado sorrindo Foi como um punhal me ferindo, sem saber que eu estava dormindo E quando acordei ela estava ao meu lado sorrindo E ela me abraçou, uou, uou e se entregou Rolamos de um lado pro outro fazendo amor E ela me abraçou, uou, uou e se entregou E o sonho maluco que eu tive E o sonho maluco que eu tive